Ela foi a primeira mulher negra a integrar o Conselho Nacional de Educação. Os professores já sabem que o negro não é só escravo. Alguns sabem, outros ainda não. No Primeira Pessoa, Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, pós-doutora em Educação pela Universidade da África do Sul. Há pessoas que pensam que as desigualdades como estão precisam ser mantidas para que os privilégios de outras sejam mantidos. Movimento Negro. Positivo é o nome negro. Ah é, vocês nos chamam de negro? Pois muito bem. Nós somos negros e nós assumimos como negros. E isso causa desconforto. Primeira Pessoa, segunda-feira, 11h30 da noite, com reprises no sábado.